Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre assuntos relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse nestes temas, se inscreva no canal, ative as notificações e já clique no gostei. Ontem eu lancei um vídeo, mais um vídeo da série sobre leitura das mãos, um vídeo onde eu falei das linhas dos filhos, como identificar, como localizar as linhas dos filhos. Se você não conhece este vídeo, se você ainda não viu este vídeo ou não viu alguns dos outros vídeos desta série, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição com todos os vídeos desta série sobre leitura das mãos. E hoje eu vou falar como é que você pode identificar se a linha é uma linha que tem a ver com um menino, com uma menina, ou se estas linhas representam gêmeos. Tudo bem? Eu acho que é muito importante partilhar esta informação com vocês, porque, inclusive, ontem eu comentei no vídeo que eu não sigo muito estas medidas, estes parâmetros, que eu vou passar aqui para vocês, porque já teve situações que, por exemplo, eu disse para a pessoa, olha, então eu estou vendo que você tem aqui uma filha, e a pessoa dizia, não, eu tenho um filho. Então, nem sempre bate certo, como eu já venho dizendo ao longo de toda esta série, às vezes existem outras condicionantes, ok? Não é apenas o traço, não é apenas uma linha que vai determinar o que é ou o que não é. Mas eu sinto que é muito importante partilhar isto com vocês, porque vocês são os meus alunos de leitura das mãos, você que está assistindo este vídeo, por exemplo, isto pode bater certo para você. Segundo as instruções que eu vou passar aqui, você pode olhar para a sua mão e, por exemplo, olha, realmente eu tenho aqui uma linha, igual ao que o Denis está dizendo no vídeo, e realmente é o que eu tenho, tenho uma filha, ok? Então, é muito importante, porque isto pode bater certo para você, e você já vai estar aprendendo mais uma coisa. Só uma coisa que eu queria dizer, pessoal, este vídeo é um vídeo curto, eu já vou passar aqui o conteúdo para vocês, mas eu queria dizer uma coisa, é importante que você olhe para outras mãos, porque para você aprender a fazer leitura das mãos, você tem que olhar para muitas mãos, porque você tem que treinar os seus olhos, ok? Você tem que treinar os seus olhos e com o tempo você vai conseguir distinguir uma linha da outra, ok? Um tipo de linha de um outro tipo de traço. Ontem, por exemplo, tiveram pessoas que comentaram no vídeo que encontraram 20, 30 linhas dos filhos, e na verdade, estes devem ser tracinhos que estão ali em cima, no mesmo local, e essas pessoas acham que é isso. Então, é importante você olhar, bastante treinar, olha na sua mão, olha na mão de outras pessoas, quanto mais pessoas, começa a pegar na mão de todo mundo para treinar, se a polícia parar você na rua para te passar uma multa, pega na mão do guarda, ok? Ô, seu guarda, só um segundo, deixa eu olhar aqui para a sua mão, para a linha dos relacionamentos. Ah, você está traindo a sua mulher aqui, meu amigo, ok? Então, aproveita para treinar, pessoal, o máximo possível. Mas não se preocupem, porque depois eu vou gravar um vídeo também onde eu vou responder as perguntas de vocês. Como vocês sabem, eu estou no meio de uma mudança de casa, então o tempo está super curto. Já estou gravando hoje num cenário diferente do vídeo anterior, mas depois eu vou gravar um vídeo só para responder as perguntas. Vou fazer uma seleção daquelas perguntas que têm a ver com as dúvidas do geral e vou responder em vídeo. Vou gravar, como eu já gravei, não é? Nesta série, só nesta série, já tem dois vídeos que eu gravei para responder perguntas. Dois não, três, ok? Acho que... não, dois, dois vídeos. Então, não se preocupem, a coisa está muito corrida aqui, mas eu vou lá e vou colocar um coração, ok? Vou colocando um coração dentro da minha disponibilidade de tempo, vou colocando lá um coração nos comentários. Tudo bem, pessoal? Acabou a conversa. Vamos lá, eu vou colocar aí uma imagem para vocês, que é uma imagem que ilustra todas as possibilidades de traços. Então, o que é que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo uma linha horizontal e esta linha é a linha dos relacionamentos ou do casamento. Se você ainda não assistiu os vídeos onde eu explico como é que você localiza esta linha, convém depois você assistir, porque senão isso não vai fazer sentido, ok? Se nós olharmos da esquerda para a direita, nós vamos encontrar quatro tipos de linhas que saem a partir da linha dos relacionamentos. Então, vamos olhar da esquerda para a direita, ok? Então, o primeiro traço que a gente encontra lá na esquerda é um traço reto, é um traço que está direitinho, ele sai da linha dos relacionamentos, apontando para cima. E este primeiro traço é um traço que indica que o filho da pessoa é uma menina, ou que esta pessoa terá um filho menina. Depois, existe um segundo traço que está inclinado para a direita, não importa se é para a direita, para a esquerda, ele podia estar inclinado para o outro lado, pronto. Aqui eu coloquei inclinado para a direita, ele está inclinado, ok? Ele não está reto, ele está inclinado, e este é um traço que representa um rapaz, um menino. Há uma pessoa aí com um traço parecido com esse, ou ela já teve um filho menino, ou ela vai ter um menino no futuro. O terceiro traço é um traço em curva, é um traço curvado, ele possui uma curvatura, ele também está inclinado e possui uma curvatura. Este também representa um menino, um rapaz. Tudo bem, pessoal? Depois, no final desta linha, nós encontramos uma bifurcação. Então, são dois traços que nascem juntos e que depois separam no alto, formando uma bifurcação a partir da linha dos relacionamentos. E este padrão representa o nascimento de gêmeos. Então, se você tem filhos gêmeos, é possível que você encontre este padrão aí nas linhas dos filhos. Ou, se você ainda não tem filhos e pensa em ter, e existe este padrão aí na sua mão, provavelmente existe uma grande possibilidade de você vir a ter gêmeos no futuro. Tudo bem, pessoal? Então, uma coisa muito importante também, e eu notei que não ficou muito claro nos comentários, é o seguinte, a linha dos relacionamentos, ela sai, ela sai aqui do bordo da mão e ela avança, em muitos casos, nem sempre, mas em muitos casos ela avança para dentro da mão, ok? O limite é sempre o dedo mindinho. Então, ela vai até abaixo do dedo mindinho. Então, estes traços verticais, eles tanto podem aparecer apenas, para umas pessoas, podem aparecer apenas na lateral da mão, ok? E para outras pessoas, podem aparecer aqui na parte da frente. Ontem, no vídeo, eu coloquei uma mão frontal e depois uma mão de perfil, uma mão de lado, justamente para reforçar isto, mas parece que ainda não ficou claro. Tudo bem, pessoal? É isto, este é o vídeo de hoje, um vídeo rápido para vocês, mas eu acho que é muito importante para complementar a informação que foi passada no último vídeo. Se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, clique no gostei, ative as notificações e não se esqueça de seguir o nosso Instagram. Tudo bem, pessoal? Um abraço e até a próxima! E aí Tchau!